Hoje, 15 de outubro, dia do professor, aproveitamos a oportunidade para parabenizar a cada um desses mestres, independente de atuarem no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior. São pessoas que realmente fazem a diferença na vida de cada um de nós, ajudando a construção de seres humanos melhores. Em nome do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Ceará, gostaríamos de parabenizar especialmente aos professores que atuam na formação desses novos farmacêuticos, desses farmacêuticos de excelência. Como dizia Cora Coralina, feliz aquele que transfere o que sabe e que aprende o que ensina. Cada um de nós é aprendiz e cada um de nós também é professor. Afinal de contas, não existe saber mais ou saber menos, existem saberes diferentes. Parabéns e gratidão infinita por tanta dedicação. Obrigada.